Música Fala aí galera da Reação Colorado, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero discutir um assunto com vocês os desafios de Eduardo Cudê no Internacional a minha opinião do que são os principais obstáculos do trabalho do Cudê nesse momento, que deve ser o novo técnico do Internacional após a saída de Mano Menezes vamos discutir tudo isso, mas antes, se você ainda não é inscrito na Reação Colorado por favor, se inscreva na Força Jovem do Internacional rumo aos mil inscritos, muito obrigado a todos os meus seguidores que estão me apoiando obrigado mas agora vamos falar da primeira coisa que eu acho que é um desafio para todo técnico que vem assumindo o Inter nos últimos anos mas principalmente para o Cudê o Mano Menezes conseguiu em determinado momento, mas não conseguiu manter é tornar o time do Internacional numa consistência um time que consegue entregar um bom futebol e principalmente que é a diferença entre o Mano Menezes e o Cudê um futebol ofensivo que não tem grandes dificuldades com os pequenos que a gente tinha em determinado momento com o Mano Menezes e também em determinado momento do trabalho do Cudê de sempre se complicar contra a América, contra a Melgar, contra a Curitiba esses times mas também que consegue bater de frente com os gigantes assim como o Internacional da América Latina porque a gente vai pegar Flamengo, Palmeiras, River esses times e a gente tem que dar trabalho para eles esse é o principal desafio de Cudê o segundo é que o Cudê não tem um elenco vasto o time titular do Internacional se tu comparar com o time de 2020 de 2020 e 2019 quando o Cudê chegou é muito melhor o time titular é muito melhor mas tu olha, a reserva tem algumas carências principalmente de meia que o Cudê gosta de usar então ele tem que entender o momento do Internacional eu espero que o Alessandro Barcelos tenha explicado isso para ele a gente não vai conseguir reforçar muito mais o elenco e esse é um desafio dele ele ganhar ele conseguir fazer um futebol de um elenco que não foi montado para ele inclusive o Bruno Henrique chegou falando que veio por causa do Mano Menezes e o Mano Menezes nem está mais aqui agora o segundo desafio do Eduardo Cudê à frente do Internacional é unificar a torcida a torcida se dividiu claramente sobre o Eduardo Cudê e como ele pode unificar a sua torcida? tendo uma postura diferente uma postura mais responsável na frente das câmeras e do microfone não expor o elenco não expor o vestiário que essa é a principal crítica que se faz ao Cudê porque dentro de campo ele monta um time interessante mas isso ele tem que cuidar e aí entra o terceiro elemento ele precisa conquistar o grupo e os funcionários do Internacional porque pelo que as informações chegam tem muitos que não gostam do Cudê e tem muitos principalmente funcionários não gostam muito do Cudê e tem muitos jogadores e comissão técnica que preferem o Mano Menezes que preferiam o Mano Menezes então ele precisa ganhar a confiança do grupo de jogadores e do grupo de funcionários e comissão técnica porque sem isso o Eduardo Cudê não vai conseguir implementar plenamente o seu trabalho e daí entra a minha opinião foi uma manobra arriscada da diretoria do Inter e só tem duas opções para essa manobra na minha opinião ou ela vai dar muito certo o Cudê consegue fazer todos esses itens que eu falei e faz um trabalho incrível no Internacional calando a boca de grande parte da torcida e de jornalistas conseguindo até quem sabe um título ou vai dar muito errado e vai encerrar a direção Barcelos com mais vexames e talvez até brigando para não cair esse é o meu medo e que eu não quero de jeito nenhum que aconteça qual é a sua opinião? deixa aqui nos comentários do que você acha que vai ser o trabalho de Eduardo Cudê muito obrigado para você que assistiu até aqui deixa o like se inscreve tchau e aí